Dormir? Você já quer dormir? Quer casar? Quer dormir? Vão com calma. Não pode dormir já. Tem que falar com o pai dela primeiro. É, tem que falar com meus pais. Você vai lá pra Foz do Iguaçu? Não sei aonde. Onde é que tu mora? Eu moro em Foz do Iguaçu. Quantas horas vai chegar lá? Muitas. Muitas. Mas seis horas. Você não aguentou agora há pouco reclamando do carro? Como que você vai lá? Eu moro na Rádio Escoberta. Aonde? Aonde você mora? Você se apaixonou? Depois você vai estar agarrando um monte de mulher lá dentro. Ele é casado, ele. Você é casado? Não sou casado com ninguém não. Tá conversando merda aqui. Ninguém quer sair com tudo. Você não é casado com aquela menina lá? Eu não. Ela não é casada comigo, ela é minha cola. Não tô colada. Sei não, hein? Não me mete em confusão. É, não é casada comigo não. Se o senhor quer dar um beijo em mim. Não, um beijo não. Amor. Já é amor, já. Já é amor. Amor. Da minha vida. Ei, qual que é o arroba dele que eu não sei? É, Zeca é o único. Único? Oi? Será uma foto nossa? Do meu esposo? Vai, lindo. Tira foto ali. Olha a foto ali, olha a foto ali, olha a foto ali, olha. Ali, não tá levando a menina ali, olha. A senhora seguiu ele? Eu tô procurando ali. Patrícia, se você falar que não tá apaixonado, você não vai casar. Mas ele é casado. Como assim? Tô casado com quem? Tá conversando merda. Já só conversa merda no chão. Ele é solteiro, né, Zeca? Eu nem vi pra aqui. Quando eu tô apaixonando, eu descubro que você é casado. Olha, ela tá falando. Tem mal no homem. Tá falando. Tá falando. Não vai desculpa. É, tá. É, tu? Eu? Ela tá apaixonada. Ela disse que tá apaixonada por tu. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ei, tira uma foto dela aqui, deles dois. Mas ele vai deslouquecer, então ele foge. Que ele... Meu Deus, Zeca, obrigado. Tu gostou dela? Tu gostou dela? É, tá. Tu gostou dela? Ela é linda, né? Toda trabalhada na beleza. Olha pra isso. Mas não quer se casar comigo. Olha a voz. Você é um noiado, feliz, liso, perdendo a gruda, é o meu perfume. Não, não é o meu perfume. Só depois de casamento. Malpeque. Não, vamos comprar os perfumes importados. Malpeque é importado, não é? Ele é cheio do dinheiro, moça. Cheio do dinheiro? Vamos pro Paraguai comprar os perfumes importados. Eu vou dar aqui pro Paraguai. Eu não vou deixar minha mãe, minha família. Meu lindo, a gente não vai morar no Paraguai. A gente vai morar na sua casa. É bonita? É, é bonita. É? Então, fechou. Eu sou do luxo, tá? Tá vendo, né? Tem dinheiro luxo? Tenho R$ 58 mil na conta. Ai, fechou. Aí, ó. Diz que eu gosto de dinheiro. Oxi, é interesseira, Zeca, e aí? Não. Ele quer casar. Ele quer casar. Tem que ter dinheiro, né? Vai casar com gente que não tem dinheiro, né? Como assim? Oxi. Tem dinheiro aí, Zeca. É. Tá certo, né, Zeca? Não é como namorar com um pobre? É. Tá certa, Zeca. Que coisa? Não é. vai casar com ela não vai casar com ela não não vai casar com ela ela tá esperando aí a pergunte a ela que ela sabe fazer comida que tu gosta de comida boa eu não sei fazer feijoada mas eu sei fazer arroz, feijão, pico, batata frito, lasanha, carne moída, carne moída ele que mandou falar, teu inimigo e os tipos de Guaraná, tem que ser Coca, Sprite eu não tomo refrigerante tá, a gente tem que acertar as coisas já olha aí, ela toma refrigerante, então só suco refrigerante não entra na minha casa ela não toma fanta só água coisa de suco tá bem nas caras, viu verdade vou pra minha casa, vi gordo e aí tu vai ficar é comigo é comigo é com você vamos embora, Adalão nosso irmão era porra vamos embora por isso a mãe tem que descansar, se alguém ligar, ó é todo tabacudo, Vitor dinheiro, olha, se for uma festa, ó olha aí, Zeca, que é uma arroba teu vai me dar arroba vai me dar arroba vai me dar arroba, ó vai me dar arroba, não tá no setembro ei ei, eu vou te dar uma onça olha aí, ó, cinquentinha pode dar uma onça se você me der um arroba sei não que é arroba não é o quê? tu sabe o que não é? não ele quer o quê? arroba é o quê? é... é... tu acha que é o quê? é número, né? é o quê? é número do celular é o quê? 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 ele vai dar cinquenta oi? vai dar arroba como é o arroba? é o número? é o crédito que você me dá no meu celular eu não tenho nem crédito ai, eu não tenho nem crédito e o que marquei o encontro de fãs com o Zeca e no final ele deu uma ideia cabeça e aí Cris Pinto nunca viu um prequita? quem? tu? tu nunca comeu um arroba hahaha e aí vai ter que aprender você vai passar contando o que eu passei você vai chorar contando o que eu chorei vai ter que aprender pergunta a ele agora um negócio que tava perguntando a mim no carro pergunta o quê? ele disse que Carlinho Ma era liso Carlinho Ma é liso Carlinho Ma é liso liso é tu ele já enviou Carlinho Ma é liso ele deu alguma conta a gente? entendeu não e ele é obrigado a dar? tá rendo tu mentindo 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 dizendo que ele mandou 5 mil conto pra noi pô e cadê? mandou porra nenhuma porra nenhuma aqueles caras nem dinheiro eu tenho quem é? tem porra nenhuma meu irmão quem tem é noi da ideia mas se eu pedir se eu se eu ligar pra Neife dizer olha Neife estou precisando de 50 conto tem uma nega na fita aí pra eu comer 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 ela quer comer uma pizza um bagulho nem se joga na minha mão depois me chama mas você vai me pagar depois? eu carrego uma mudança pra ele mas vai me pagar como depois? se eu tiver com o dinheiro eu pago ah tá se for checheiro tá ligado né? e se tu não tiver? eu pago pode não eu sou de correria tem valor a tu tu é mesmo olha tô precisando de tu olha carrega uma geladeira um bagulho aqui em casa e fala a verdade e fala a verdade sem mentira você gosta de mim? gosta gosta olha ele ele disse é olha vem aqui em casa Kispi comer mesmo carregar um bujão uma cama uma televisão uns bagulhos cinquenta reais na mesma hora eu vou cinquenta reais eu quero saber esse negócio da dor no meu osso é porra é porra é porra é porra faz três meses já tá com carai sei não parece que quebrou aí tem que ver da onde vai levar você na consulta? não vai levar tu na consulta ai droga fria ai droga fria tô ligado eu quero ver droga fria? ah tá eu pensei que era droga se quebrou porra a gente tem que botar gesto é verdade porque se quebrou eu não posso pegar peso não não bora se embora Ney foi a hora Ney bora bora se bora se bora se bora ó veja só vou lhe dar um prato de camarão não não nem de camarão bora ai começando merda como é a esteja a gente prevents se o pessoal era güzel deu claro dele vai virar no campo foi o que aí ele me pega nesse carro mais não não vai treinar no campo é é tu já há habilitação core pneu olha porra esse bispo nem dirige não ele sabe dirigir porque ele fica conversando merda Peçando atenção em mim com o celular Nem olha pra frente os buracos Aí passou no buraco, fodeu o pineto Tu tá vendo um buraco na frente, só tu filha Now the world don't move to the... O dia de pegar fogo Não quer meter, quer ficar conversando, vai ter que meter, porra É não, é Aí tá fazendo um cat aqui no motel Um olhando pra cara do outro Começando merda Ai, pensando que o cara tá conversando merda